Olá minha gente, hoje sexta-feira dia 29 de março, sexta-feira santa e nós estamos aqui bem no sangradouro do açude de Camalaú, na região do Cariri. O açude desde ontem começou a transbordar e essa água segue pela calha do rio Paraíba para o açude apitar as pessoas, o açude de Boqueirão que já está aí com a capacidade acima de 50%. Isso é uma notícia boa que os caririseiros festejam, então a gente fez questão de vir aqui hoje mostrar essas águas que seguem pela calha do rio, trazendo esperança para os caririseiros que aguardam pelo ano bom de inverno, ano de fartura e essa é a situação desse manancial aqui de Camalaú, que é um importante manancial aqui da região do Cariri, inclusive está dentro do projeto de transposição do rio São Francisco, as águas do São Francisco chegam em Monteiro, saem de Monteiro da barragem São José, vêm para o açude de Camalaú e daqui as águas seguem pela calha do rio para o açude apitar as pessoas e por consequência para a barragem de Acauã e Itatuba. Então, o registro de hoje do açude de Camalaú transbordando, festa no Cariri e o espetáculo das águas. Eu nasci no Cariri, eu me criei por aqui, eu fui menino treloso, por cima de pedras, espinhos, entre veredas, caminhos, sobrevivi de teimoso. Ganhei o sol como herança, que acendeu minha esperança, não vivo sem esse chão. Nascer que é dura essa vida, mas minha terra querida, mora no meu coração. Nascer que é dura essa vida, mas minha terra querida, mora no meu coração. Aqui eu sou mais feliz.